Música Boa tarde, cheguei de Barauna, não trouxe carne, fui só ali no chiqueiro, peguei um frango Tô matando aqui, tá nois jantado e nois Pelando, vó É, sim Tô matando ali, tô pelando Tô pelando já, já matei, tô só pelando Pra fazer uma janta de noite, pra nós jantar, se Deus quiser Nós ainda pirando areia, ó É desse jeito, o povo fica entrando e saindo, entrando e saindo, eu quero um beijinho Dá oi mãe Oi Eu não gosto de entrar, desligar com chineiro não Mas aqui, pô, não tem essa mão de beijão de chineiro na casa Eu ainda não Ó, gente, ela tá praticamente acabada, né, tia? Só pra abrir agora e cortar o pedaço Teve duas pessoas Abotei feijão de arranca no fogo, depois cheguei de Barauna Pra completar a janta com frango, né? Teve algumas pessoas que pediram pra gente gravar um vídeo matando galinha Só que aí a gente não sabe se... E um pediu matando a galinha também Mas a gente não faz esse vídeo porque a gente não sabe se o YouTube permite, né? Porque ele tem várias regras, aí vai que a gente faz e... Sangrar não é plano, não Não é plano, não Tá, tá Pra fazer o que agora, avô? Puxar a moscada pra tirar os pelos Puxar a moscada com fogo pra tirar os pelos Puxar o moscada com fogo pra tirar os pelos gente olha o que é isso aqui ó que ela fez colocou álcool dentro da panela e toca fogo colocou o queimar o pelo do frango vai queimar fica bem queimadinho não tem pelo a pessoa não tiver um fogão em casa e sai tá de bom tamanho ó gente o fósforo lá dentro tá vendo ali ó aquela ali é a casa da 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 minha tia né a filha de volta então estudando lá e aí 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 o que é que vocês o que é que ela gente ó que eu tô aqui perto da câmera tô tratando frango agora e aí 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 Boa tarde, gente aqui do YouTube. Como é que vocês estão? Me fica tudo bem, né? É o fôr do YouTube aqui. Galera do YouTube, feito isso aqui. Trata uma vanela pra me dar pra andar aqui. Eu sim. Eu também tô tratando uma foda, porra. Vó tá fazendo o que? Tô tratando o frango. Ah, gente, a cachorrinha tava presa, vó, é? Não. Ela só quer viver arrombando as cercas e danantes, aí saindo agora pra ruim, aí não dá não. Ó, gente, a cachorrinha. Ó, como ela é linda. Esse mês eu vou comprar vacina pra dar nela, eu acho que essa cachorra é danada desse jeito. Tia, foi fazer o que, tia? Vou arrombar com a gente comer ali pra ficar linda. Tá indo dar um petisco com a cachorra. Desistiu. Ela não come, ela não come, ela não gosta disso, não. Ela tá amarrada, né? Ó, gente, a bichinha. Ó, como ela é linda, Jesus. Ó, como eu sou linda. O único problema é que se ela pegar em você, ela sai do chão, dá um pulo e ela mata tu. Tem a calma, tem a calma. Tem a calma, ser vivo. Calma, mulher. Calma, nhejim. Hum, que linda, olha, gente, que linda. Isso aqui, ó, já tá no suco, ela já terminou temperado, já tá cozinhando. Aqui o feijão, aqui o arroz. Já é outro dia, não finalizou o vídeo ontem pra vocês, porque não deu certo, né? Aí eu vou finalizar agora. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tchau.